Chegou nessa madrugada o sétimo voo enviado pelo governo para trazer brasileiros de Israel. 219 pessoas, entre homens, mulheres, idosos e crianças, desembarcaram logo nas primeiras horas do dia no aeroporto do Galeão. Animais de estimação também estavam no voo. No saguão não era, para menos, muita emoção e abraços. Vamos ouvir agora alguns dos depoimentos. Tem muito sirene toda hora. É uma situação que ninguém daqui vai imaginar. E como é deixar a parte da família lá? Nem fala. Sua filha está lá? Minha filha, meu marido, meus três netos. Não tem como falar. É uma divisão. Quando me ofereceram a vaga para cá, eu falei logo não. Não vou deixar. Meu marido me apoiou, meu filho... Mãe, Sueli precisa de você. Mas, como eu ia voltar? Todos os voos cancelados. Sem previsão. Então... Há seis meses eu morava lá, estava, enfim, fazendo o meu sonho lá. Considero que eu realizei o meu sonho. Talvez eu ainda volte para Israel no futuro, é uma possibilidade, porque é um país que eu amo. Mas eu também falo de Boca-Xia, que eu amo muito o nosso Brasil. Você estava em qual cidade? Eu estava em Haifa, no norte de Israel, onde a guerra não foi tão pesada quanto o Sul. Mas a cada sirene que a gente escutava, era, enfim, uma suposição de que o rei de Bular podia chegar a qualquer momento. Então, eu não aperto no coração meu, dos meus amigos, da minha família. Eu não aperto no coração meu, dos meus amigos, da minha família.